Opa, tudo bom? Tudo bom menina Lorena? Tudo bom? O vídeo de hoje é um vlog. Muita gente tem pedido aí pra eu mostrar, pra eu falar sobre o lugar que eu moro, que eu moro numa ilha, como eu já falei aqui. E hoje a gente vai dar um rolezinho aqui pela ilha e eu vou dar uma filmada pra mostrar pra vocês como que é mais ou menos as praias da Nantaki, não é? Não é. A gente tá numa ilha, só que tá no inverno, né? Aí tem o negócio da neve. É engraçado? É engraçado, mas tem neve até na praia. Que nevou há dois dias atrás. Aí deu uma acumulada. Nevou pouco, não nevou tanto igual uma semana atrás, mas deu pra dar uma acumuladinha já. Aqui é o outro lado de onde a gente mora, né? É um lado mais afastado da nossa parte da ilha. Aqui eu vim no primeiro final de semana que eu cheguei e a família me trouxe aqui. Chama Esconcet Beach. E é mó bonito aqui, é famosa nessa praia também. Fazendo a skatista, né? Na praia, querendo tomar um tombo bem aqui. Vamos dar um role na praia agora. Tá um friozinho, né? Porque é inverno e a gente tá perto do mar. Porém, uma praia é sempre bom. Isso é Nantucket. Isso é Nantucket. Isso é morar numa ilha. Você não tem nada pra fazer, você faz o quê? Você vai pra praia. No inverno, você vai pra praia. Só vai. Tem uma paradinha aqui no nosso restaurante oficial. Do almocinho de feriado. De qualquer dia, né? De qualquer dia. De qualquer dia. A gente só sai pra comer aqui, porque, né? Melhor que tá tendo cheirinho aqui, assim. E a bonita aqui tá como? Work, work, não é? Com as peças raras bem aqui, ó. Porque aqui na ilha não tem o negócio dos fast food, né? Da comida barata que ao pé pode comprar. Não tem. Vem cá, você vai estar deixando eu fazer o meu vlog ou não? Aí, a gente tem que caçar os restaurantes mais o quê? Acessível ao nosso bolso, não é? Mas aqui é gostoso. É barato e é gostoso. É, mas é só o restaurante local que tem aqui mesmo. Não tem negócio de fast food, McDonald's, burguerquinhos, não tem nada. É só fora da ilha que tem essas paradas. Tudo bom? Agora a gente tá downtown Nantucket. Vamos pegar um cineminha, não é? Não tô fazendo nada mesmo. Vamos pegar um cineminha pra ver se... A gente chegou aqui no cinema e começou a encontrar as au pair tudo. Tudo com as crianças. Au pair meeting, right? At the movies. Só eu que não tô trabalhando. O resto tá tudo com as crianças. É o quê? A gente tá onde, Lorena? Na Main Street. Vamos atravessar aqui. Virando à direita, virando à esquerda, no caso, você entra na Central Street. Aqui, ó, é a Main Street. Que, né, traduzindo aqui, tecla SAP. Ah, a rua principal, não é? O fluxo das lojas. Vem cá, a gente vai pra farmácia. Então é ali o que cai, não. Porque aqui, assim, a gente não tem, né, o tal do Starbucks. Nossa, olha aqui. Tudo bom. A pessoa que é anã. Então, voltando, a gente não tem o negócio do... Você é louco ou mal. ...Starbuck, né? A gente vem aqui pra farmácia pra tomar um cafezinho. Tomar aquele chocolate quente, aquele milkshake, não é? Chega aqui. Ué, tá com vergonha de mim? Eu tô. Tá com vergonha da minha company? É? Então vaza. Não, eu te conheço. Eu vou continuar filmando, só pra você passar vergonha. A mulher tá olhando, ó. Moça, dá licença. Por favor. Que aí ela já ficou off, né, a coleguinha. Já largou as quid como em casa. Aí ela quer olhar, né, as brusinhas, fazer as comprinhas. Um combinho marotinho. Que, né, um friozinho merece um negocinho mais cantinho. E a outra ainda tá lá, ó. Fazendo as coisas. Aí as coisas aqui na ilha. Elas são temáticas. Eu falei que tudo era concha? Onde você vai, você vê concha. E foi isso, né? Foi esse o vlog do dia de hoje. Agora são 4h40 da tarde. Já tá ficando escuro. Porque no inverno é assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De ver um pouco mais de onde eu moro. Que vocês têm curiosidade, não é? Sempre que eu for fazer alguma coisa diferente aqui, eu vou tentar filmar pra mostrar os lugares que tem aqui e tudo mais. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.